Eu sou Elomar Fontes e venho gravar esse vídeo hoje nesse lugar lindo que transmite paz para poder fazer um link da paz com Mente Próspera, porque foi isso que o Mente Próspera me causou e me trouxe. Eu, no ano de 2015, estava extremamente triste e infeliz comigo dentro da realidade que eu mesma me coloquei. E fui entrando numa busca para entender por que daquele padrão e por que daquela limitação toda financeira, apesar de estar realizada profissionalmente. Como advogada, eu cheguei ao patamar máximo que eu desejava, que era ser advogada sênior. No entanto, a minha vida financeira era um caos. Eu justificava porque eu mudei de estado, porque eu tomei decisões erradas, mas só depois da prática da EFT e do padrão do Mente Próspera que eu fui percebendo que, na verdade, existiam autossabotadores, que existiam crenças limitantes e, mais do que isso, toda uma formação interna que me levava para tomar decisões extremamente erradas e sem explorar a minha criatividade. E aí eu posso explicar isso numa outra oportunidade. Fato é que, depois do Mente Próspera, eu mudei a minha realidade, eu mudei a minha forma de pensar, eu que estava pensando, a princípio, que a minha opção de progresso, de prosperidade, estaria em concursos públicos. Hoje, não percebo que não é isso, não é com isso que eu trabalho, não é isso que me motiva. Eu desenvolvi um produto inspirado também no Mente Próspera, que chama-se Carreira Próspera, voltado especificamente para universitários, para o desenvolvimento de sua carreira a partir do primeiro ano da faculdade. Ou seja, o Mente Próspera me transformou e, com essa minha transformação, eu posso transformar inúmeras outras pessoas, inúmeros outros jovens que têm dúvida na profissão, que têm receios e desmotivação, de um modo geral, para concluir o curso e para atingirem o seu sonho. No fundo, no fundo, o que eu posso dizer é que, a partir do momento que eu me propus a fazer os exercícios da EFT, que num primeiro momento foram consumidos de forma gratuita e depois com o Programa Mente Próspera, inúmeras outras oportunidades já me apareceram e eu estou realmente muito feliz e muito realizada com essa nova etapa. Transição de carreira talvez seja o ponto-chave da transformação do Mente Próspera na minha vida, mas, ao mesmo tempo, o que eu penso é que está próxima a minha prosperidade, está próxima eu poder dizer que eu vou ser um caso de sucesso do Mente Próspera e isso tudo eu devo ao André Lima e devo a toda a descortinação que o Mente Próspera fez na minha vida. Muito obrigada, André, e até o próximo encontro. E aí E aí